Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a discutir duas mensagens do Poder Judiciário enviadas à Alerj. A primeira delas altera a organização e divisão dos serviços judiciários na comarca de Angra dos Reis, município localizado na Costa Verde do Estado. A comarca passa a contar com dois ofícios de registro, dois tabelionatos de notas e protestos de títulos e um ofício de registro civil de pessoas naturais. Essa reestruturação, segundo o texto, tem o objetivo de melhorar o atendimento à população, separando os serviços prestados por cartórios de notas e de registros imobiliários. As alterações, segundo o Tribunal de Justiça, são necessárias pelo tamanho do município de Angra dos Reis, que tem a 15ª maior população do Estado, com aproximadamente 207 mil habitantes. Nós fizemos essa adaptação de forma a fazer a divisão mais adequada, de acordo com a lei, e desconcentrando também, porque Angra tinha, no fim das contas, eram cinco cartórios, mas um deles concentrava 80% do serviço. E, a partir da aplicação da nova lei, fica mais equilibrado cinco cartórios, cada um ali mais ou menos com 20% do serviço. E isso a gente imagina que vai dar uma melhoria no atendimento, na medida em que a soberba é um cartório único, com um volume grande de serviço, distribui melhor. A segunda mensagem do Poder Judiciário trata da composição e destinação das receitas que constituem o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. O fundo foi criado em 1996 para dar autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário, e precisa ser atualizado. Nesse período, novas receitas e fontes de recursos foram introduzidas na gestão orçamentária e financeira do fundo. As duas mensagens aprovadas seguem agora para análise do governador. Foi aprovado o projeto da deputada Zeidã, que propõe a criação de um cadastro estadual para os despachantes de trânsito que sejam registrados no Conselho Regional da categoria ou em associações de classe. O texto segue agora para a sanção ao veto do governador. O Rio pode ganhar o programa Oasis Alimentar para ampliar o acesso da população à alimentação saudável. A iniciativa da deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar as áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos, para ampliar a oferta de restaurantes populares. Estimular a criação de feiras livres em parceria com cooperativas e agricultores familiares. Criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias. A proposta retorna a pauta para a segunda votação. A gente encaminhou o projeto em duas direções. Primeiro, o fomento às iniciativas que façam com que se produza alimento pouco processado, cultive-se e produza esse alimento pouco processado em comunidades que a gente identifica com baixa concentração de renda. Depois, fazer também chegar às feiras a essas localidades, onde a gente pode comercializar a baixo custo total ou parcialmente subsidiado pelo poder público. Pode ser ampliada a lei que permite o desembarque de passageiros dos veículos de transporte coletivo fora dos pontos determinados a partir das 10 horas da noite. Proposta do deputado Márcio Canella determina que os ônibus intermunicipais e interestaduais devem parar em locais seguros para desembarque de pessoas com deficiência, idosos, mulheres e qualquer passageiro acompanhado de crianças de até 5 anos, entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. A empresa que descumprir a regra pode ser multada em cerca de 13 mil reais. O projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Proposta do deputado Carlinhos BNH proíbe a nomeação para cargo público comissionado de pessoas condenadas pelo crime de racismo. A regra deve valer para cargos da administração pública direta e indireta em todos os poderes do Estado do Rio. O texto aprovado retorna à pauta para a segunda votação. A gente viveu num momento no século XXI e vê as pessoas cometendo esse tipo de crime, então a gente tem que blindar essas pessoas de poder representar a população no parlamento, ou seja, no cargo público. Então hoje é uma grande vitória contra o crime do racismo aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente viveu num momento novembro casas de aborto de 5026. A tabs onde estamos ger 명 ou seja, no travOO de dano, porque o parceiro os moros do